Mas não brigue com Deus por ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Rolando Boldrin, nascido no dia 22 de outubro de 1936, em São Joaquim da Barra. Hoje é dia de homenagear esse guerreiro que foi um dos maiores divulgadores da música sertaneja no Brasil. Para realizar seus sonhos, foi embora para São Paulo de carona em um caminhão. Lá ele foi frentista, sapateiro, carregador, garçom, ajudante de farmácia para depois ingressar na música. Esteve à frente durante muito tempo do programa Som Brasil e por último no Senhor Brasil. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Lá sua trajetória foi extensa, que durou de 2005 até 2022. Recitava poesias, respirava cultura. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostrem que eu tinha um pouco de santo, sim. Fez trabalhos como ator em Os Imigrantes, Roda de Fogo, O Profeta, entre outras novelas. E no cinema brasileiro também, atuou em grandes filmes. Apelou para outro suporte. Para cumprir essa missão, ordenou a Dona Morte. Vá buscar esse escritor. Era casado com Patrícia Maia, que deu a triste notícia de sua morte. O ator e apresentador, e também cantor, estava internado no Hospital Albert Einstein e faleceu no dia 9 de 11 de 2022, aos 86 anos de insuficiência renal e respiratória. Seu velório foi na Lespe, em São Paulo, aberto ao público, e enterro no cemitério de Getsemeni, no Morumbi. É, Rolando Boldrin, como é triste a hora de ir embora. Uma salva de palmas para esse que foi um dos maiores compositores e divulgadores da música sertaneja. Obrigada por assistir a todos.